Ele não quer mais isso pra ele. A simples ideia de existir eternamente já é algo que ele não almeja mais. Mas peraí, pensa comigo, pensa em uma... Ponto número 1. O Freeza não quer mais ser imortal. Logo, ele sabe que um dia ele vai morrer como qualquer outro mortal. Ponto número 2. O Freeza já experimentou o inferno por duas vezes e exatamente por isso ele sabe que a vida eterna não presta. Mas se o Freeza sabe que um dia ele vai morrer e não quer passar o resto da existência dele no inferno, só existem duas formas de isso ser possível. Você tá entendendo onde eu vou chegar, né? A primeira seria se tornando imortal, coisa que ele já rejeitou. E a segunda seria não indo pro inferno, ou seja, passando como inocente pelo senhor Emadayô. E a única forma dele fazer isso é se arrependendo dos crimes que ele cometeu e se redimindo. Ou seja, sim, o Freeza vai ficar bom. E pode até ser que esse processo já tenha começado. Porque pensa bem, pensa em uma... Vocês acham normal do Freeza ele simplesmente deixar o planeta Terra pra trás no final do filme do Broly? Faz sentido pra você? Não faz. Lá em Namekosei o Freeza tava completamente estrupiado. Tudo partido em pedaços. E mesmo assim ele tentou atacar o Goku. Já no filme do Broly, não. Ele simplesmente aceitou a derrota e foi embora. Ele podia explodir o planeta e matar todo mundo igual ele fez no renascimento de Freeza. E não chegou nem perto de fazer isso. Eu sei que o Freeza ainda não é Flor, que se cheira. Não é. Ele ainda deve ser vilão por muito tempo. Eu sei que ele vai ser vilão por muito tempo. Mas galera, junta o Tic-Tec. Tic-Tec não, né? Tic-Tec. Tic-Tec eles são seus amigos. É Zeco Man e Catata, um dando porrada no outro. Junta aqui. O Freeza não quer ser imortal, mas também não quer ir pro inferno. Qual é o único jeito dele conseguir essas duas coisas? Indo pro céu.